Galera, mais uma vez aqui com vocês, Danilo Ramos, 85 na área, vamos lá! Bora lá, deixa eu pegar as canetas aqui e me organizar. Bora! Hoje nós vamos falar de velocidade relativa. Elas vão estar relativas, vão ter a ver com mu ou MRU, como você melhor entender, tá ok? Vamos lá então, a velocidade relativa é, como já diz o nome, já sugere, relativa em relação a algo. Pode ser aos objetos ou à terra ou ao chão, né? Então vou desenhar aqui, pode ser em relação a algo, que no caso são esses dois corpos aqui. E podem ser também a terra, tá ok? Tá beleza? Vamos lá então. Qual é a fórmula que a gente vai usar para a velocidade relativa? É aquela derivada que a gente já viu na velocidade média, né? Velocidade relativa igual a Δs, a distância, né? Relativa sobre Δt. Aí o aluno pergunta, o concurseiro pergunta. 85. Por que o tempo não é relativo? Galera, a física trabalha com uma coisa chamada seta do tempo. Aonde? A seta do tempo só pode ser zero e positivo, para cima, né? Ou seja, por que a gente viu positivo para cima? 1, 2, 3, 4, são números que estão por aqui, positivos. A física não trabalha com tempo negativo, tá bom? Não existe na física tempo negativo. Beleza? A velocidade até pode existir negativo. Como a gente vai ver aqui hoje na aula. Mas, tempo negativo não existe. Ok? Vamos lá, então. Vamos pegar outra caneta azul para ver se está melhor. É, não está melhor. Vamos pegar essa daqui, então. Vou ter que jogá-la no bicho e comprar outra. No problem. Vamos lá. Vou botar um corpo aqui. Um outro corpo aqui. Vou chamar esse corpo de C. E o outro corpo de D, tá ok? Esse daqui é VC igual a 10 metros por segundo. Ele está indo para lá. E esse daqui está indo... O VD está indo a 5 metros por segundo. Nota, galera. Se esse carro quiser... Você desenhou o carro, tá? Por que eu não desenho o carro? Porque eu acho que é perda de tempo. No concurso é milagroso, né? Cada tempo é milagre. Então, tempo é ouro, né? Então... Então, desenho essas coisas já para entrar na nossa mente, tal, tal, ok? Por que esse carro aqui tem que ser maior do que esse, a velocidade? Bem simples. Porque se esse carro quiser passar, ultrapassar esse daqui, tem que ser maior. Porque é igual ou menor. É relevante para a gente. Nunca vai ocorrer a ultrapassagem, tá certo? Vamos lá, então. Então... Como a gente descobre a velocidade... Lembrando que os dois estão indo nessa direção, né? Sempre bom fazer isso. Dar uma ressaltada, uma ressalva. Bom, vamos lá, então. Beleza? Então, beleza. Quando eles estão indo nesse mesmo sentido... Qual o sentido? Dar a esquerda para a direita e esse daqui... Eu estou adotando isso daqui, beleza? Dar a esquerda para a direita também. Isso daqui está certo, né? Porque ele também está indo para a direita. O que eu faço? Eu sei... Para ganhar tempo, você só faz isso daqui, ó. Caraca, está acabando a tinta, hein? Faz assim, 10 menos 5. É só subtração. Você descobre 5 metros por segundo. Beleza? Mas se você não souber isso, então, claro, por que 10 menos 5? Eu não entendi. Porque você pega essa velocidade e subtai dessa para atingir a velocidade relativa. Tá bom. Você ainda não me convenceu. Como, então? Beleza. Vc... 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 Rapidão. Vou pegar o caderno que eu desfiz e vou descrevendo o caderno, beleza? Bingo, achei. Vamos abrir aqui o caderno. Vamos lá, então. Então, ó. Vou representar o desenho aqui, tá? Representar o desenho. Então, vamos lá. Como é que era? Vc... Beleza. A gente pega esse daqui, porque o primeiro aqui na física sempre está andando. E esse daqui está sempre em repouso, parado, beleza? Então, vamos lá. Vc menos Vd. Que a gente já falou. Quando estão nos mesmos sentidos, a gente subtrai. Aqui, ó. Beleza? Bora lá, então. Vcd é igual... Vc é o quê? 10 metros. Beleza? Vd é o quê? 5. Vcd é igual a 5 metros por segundo. Mas a gente pode melhorar isso daqui ainda mais. Para a gente fortalecer, saber na hora, tá ok? A gente sabe que aqui em cima é positivo e para cá é o dos negativos. A ordem matemática, né? Da regra, da numérica, né? Vamos lá, então. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui. A gente pode botar mais 10 menos mais 5, porque ambos estão indo para o lado positivo. Então, vai dar 10 menos 5. 5 metros por segundo. Beleza. Esse daqui é a prova real para a velocidade de cd. Agora, se eu fizer o contrário, o que eu faço? Vamos lá, então. Vdc igual a vc menos... Desculpa. Vd, vc. Ok? Agora, eu estou adotando o d que ele está andando e o c ele está parado. Entendeu? Ele está literalmente parado. Então, vamos lá. Finge que o cara escangalhou, entendeu? Algo do tipo. Vamos lá. O vd é mais 5 menos... O vc é mais 10. Opa, olha só. Mais com menos dá menos. Então, 5 menos 10, igual a vdc, igual a menos 5 metros por segundo. Olha só, cara. Deu velocidade negativa. Então, a gente constata uma coisa. Que na velocidade relativa, sempre quando for isso daqui, a gente pode constatar que este daqui, o segundo, quando for fazer o cálculo, vai ser o mesmo resultado, só que da maneira negativa. Então, como a gente vai resolver isso daqui? Simplesmente uma coisa chamada módulo. Então, a gente descobriu que a velocidade relativa é 5 metros por segundo. Tá ok? Isso foi com sentido dos dois lados iguais. Tá ok? Agora, eu vou desenhar outra coisa aqui para vocês. Vamos lá. Agora, eu vou desenhar aqui. Tá aqui o nosso... Vou utilizar os meus valores. Tá ok? Este está vindo para cá e este está vindo para cá. v é igual a 10 metros por segundo. V é igual a 5 metros por segundo. Tá ok? Fazer a mesma coisa. Lembrando que aqui é menos e aqui é positivo. Lembra? A reta numérica de matemática, galera. Baseio o zero aqui no meio, para cá é os positivos, para cá é o negativo. Tá ok? Bora lá. V é F igual a V é menos V é F. Ok? Vamos lá, então. O V é F vai ser o seguinte. V é F igual... Está indo para o sentido positivo. Mais 10. Menos... Este daqui agora vai estar indo para o sentido negativo. Então, vai ser menos 5. V é F igual a 10. Menos com menos dá mais. V é F igual a 15 metros por segundo. Vamos fazer o outro negócio de novo? Se bem que eu acho que nem preciso. Vocês sabem que agora vai ser menos 15. Concordam comigo? Mas vamos lá de novo. Agora a gente vai adotar o F que está andando e o F que está em repouso. Ok? V é F menos VE. V é F é igual... V é F é menos 5, menos mais 10. Menos 5 mais com menos dá menos 10. V é F é igual a menos 15 metros por segundo. Olha aí. Deu a mesma coisa. Onde o módulo vai ser 15 metros por segundo. Está ok? Então, galera. É por isso que quando a gente se vê em livro, quando eles estão direções opostas assim, você vê o somatório. Porque sempre quando você pegar este daqui com este daqui vai dar mais. Então, por isso que nos livros é esta fórmula que aparece. Quando é esta relação mais, você soma para achar a velocidade relativa. Porque sempre vai ter um menos e um menos aqui. Sempre vai ter um menos e um menos aqui. E também tem outro caso aqui que você soma. Qual vai ser o caso, Danilo? Este daqui. Este está indo para lá. Menos. E este daqui está indo para cá. Vou dar este FG. 10 metros por segundo. E o F, H, 5 metros por segundo. Eles nunca vão se encontrar. Concorda comigo? Então, a gente também vai somar. Vamos ver se dá certo? Vamos lá, então. O VG vai ser menos 10. E o outro vai ser mais 5. Mais com mais dá mais. menos 10, mais 5, VGH, igual a menos 5 metros por segundo. Vou fazer o contrário agora? Bora! VHJ igual a VH mais VG. VHJ igual a 5. A gente pode botar aqui mais 5, beleza? Mais menos 10, que vai dar. Mas com menos dá menos. Então, ó. Menos 10. Que também dá menos 5 metros por segundo. Vai falar, Danilo, por que os dois resultados eram iguais? Galera, a resposta é simples. Eles nunca vão se encontrar. Então, as respostas deles vão ser iguais. Não vai ter... A resposta, no caso, é 5, tá? Porque é sempre baseia em módulo. Mas com mais nunca vão se encontrar. Tipo, eles estão indo pra lá, eles estão indo pra cá. O resultado é igual a idêntico. Tá ok? Essa foi a aula um pouco de velocidade relativa em relação a MOVE. Ou a MRU, Movimento Retirino Uniforme. Espero que você tenha aprendido um pouco. É isso aí. Danilo Ramos, 85. Brasil Selva! Brasil Selva!